Rádio Web Mania Crazy O cheiro de pecado vem, desperta em mim, meu lado, bom desejo entre ação, timidez escorre pelas nossas mãos, na hora em que eu te amo, na hora em que eu te amo. É tanto fogo e excitação, incenderá meu coração, na hora em que eu te amo, na hora em que eu te amo. É tanto fogo e excitação, incenderá meu coração, na hora em que eu te amo, na hora em que eu te amo. Rádio Web Mania Desperta em mim, meu lado, bom desejo entre ação, timidez escorre pelas nossas mãos, na hora em que eu te amo, na hora em que eu te amo. Oh, 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 oh É tanto fogo, excitação Incenderá meu coração Na hora em que eu te amo É tanto fogo, excitação Incenderá meu coração Na hora em que eu te amo Na hora em que eu te amo É tanto fogo, excitação Incenderá meu coração Na hora em que eu te amo Na hora em que eu te amo Um brinde ao nosso amor Um salve pro destino Gostei demais quando você encher Vou sorrindo, bem-vinda a paixão Agora mora no meu coração Um salve pro destino Um salve pro destino Um salve pro destino